Olá, é muito bom estarmos juntos novamente com o programa Sempre Elas. Nós estamos aqui para repassar, para compartilhar com vocês um pouquinho das nossas lições de vida. E para isso, nós pedimos que vocês continuem conosco, porque eu tenho certeza que o assunto hoje é muito interessante, né Dorcas? Verdade, pastora Cássia. Vivemos um ano de incertezas, dúvidas, medos, mas muito aprendizado. E o tema do programa Sempre Elas é Aprendizados que levaremos em 2020. Ao meu lado está a pastora, escritora Bernadette de Pina Luna, pastora Cássia Vilela, vice-presidente do Ministério Catedral da Família, a nossa doutora Amanda Vilela e a doutora Fabiana Ascioli. Meninas, que ano atípico, né? Quantas coisas mudaram? Eu sempre falo assim que o mundo mudou, né? Eu acho que se tornou de cabeça para baixo. Qual que foi o maior desafio de vocês nesse ano de 2020? Começar por quem? Pode ser você, Bernadette? A experiência! A experiência! Vai, Bernadette! Qual foi o maior desafio que você enfrentou esse ano? Mas foram vários, mas vários mesmo, porque foi um ano totalmente diferente. Mas uma coisa que eu acho que abalou muito a nossa estrutura é o isolamento. A gente, né, o povo brasileiro, a gente gosta muito de abraçar, de pegar na mão, de compartilhar, de estar junto, de fazer reunião, viver em grupo. Nós nascemos para isso, né? E esse negócio de ter que ficar isolado, não pode chegar perto de ninguém, a família separada, ter que usar máscara. Meu Deus, isso aí, até hoje eu não acostumei com isso, não. Tá ainda acostumada. Não, não. É uma coisa que você é imposta a nós, mas eu até agora, eu não me adaptei. E não quero também me adaptar. Não quero adaptar com coisas que vem, traz uma opressão para nós. Você sair, a pessoa, você tá com máscara, é mesmo coisa de tá botando você, obrigando você a ficar calada. Isso é um tipo de escravidão que nós estamos vivendo. Eu não me adapto, eu não gosto. Não gostei. Pastora, qual foi o maior desafio da senhora? O maior desafio é o medo. O medo de perder as pessoas que amamos. É, ter que enfrentar isso dia a dia, como nós convivemos com isso, né? Pessoas do nosso lado que perderam entes queridos. E a gente conviver com isso, com a morte, com a dor, com a perda. Esse, pra mim, foi um dos maiores desafios. E a senhora enfrentou um grande, né, pastora? E o milagre também vem grande. É, realmente, assim, essa questão de conviver com... Eu convivi com meu marido na UTI, vi meu marido na UTI, esses momentos conflitantes, conflitantes, angustiantes, desesperador, apesar de a nossa fé estar afirmada em Deus, mas eu vivi como se fosse uma montanha russa. Eu vivi, eu me sentia assim, tinha momentos que eu tava lá em cima, minha fé explodindo, mas tinha no outro dia, eu tava lá embaixo, arrasada, acabada, destruída. Então, momentos e sentimentos muito intensos e muito rápidos. Amanda, foi um desafio, mas teve um milagre também, né, Amanda? Eu acho que o desafio de 2020 foi saber lidar com as emoções, porque a gente viveu emoções de extrema, assim, tristeza, extrema, extrema tristeza, que eu falo, assim, que eu até então nunca tinha vivido, né, porque eu acredito em coisas piores que pessoas têm passado nessa pandemia, mas, é, e momentos de alegria, então, assim... Um misto, né, Amanda? Um misto, tentar conter as emoções pra que uma coisa não interferisse tanto na outra, né, porque eu tava gestante, meu pai tava na UTI, e essa questão de você tentar não deixar que seu mundo acabasse num dia só, e tentar, assim, lidar com as emoções, porque tinha dia que eu falava assim, Deus, eu não... eu tô engraçada, eu falava, eu acho que eu não vou falar mais essa frase, mas eu falava assim, nossa, Deus, eu não aguento mais, quando dava um resultado positivo, por exemplo, lá em casa, quando deu a Jordana, eu falava, não, Deus, não é possível e tal, aí deu a Priscila, eu falava, não, Deus, nossa, não, eu não aguento, eu não aguento mais, eu não aguento mais, aí vem, todo mundo foi dando positivo, aí eu pensava, nossa, eu acho que eu aguento, né, porque... Aí, quando eu pensava assim, eu não aguento, aí vinha outra informação que era como se fosse uma onda, assim, em cima de mim, sabe? Quando você tava pegando um ar, vinha uma onda de informação que você pensava assim, não, agora eu acho que eu não vou... eu não vou aguentar essa onda, aí você pensa, não, calma, aí você levanta, pensa, não, tá, eu sobrevivi, eu suporto, mas, assim, saber lidar com as emoções num momento de extrema alegria, onde eu tava gerando um filho e na iminência de perder meu pai, foi uma situação que eu nunca tinha vivido, foi, assim, algo que eu nunca vivi e espero não vivenciar isso. Foi uma coisa diferente. E a Amanda falando na sensação, eu me sentia muitas vezes assim, dentro de um furacão, no meio de um maremoto, era assim que eu me sentia. Várias vezes eu pensava, meu Deus, um furacão dentro dessas ondas, que a Amanda falou que as ondas vinham, parece que a gente ia ser engolidos por essas ondas, assim. Então, e outra coisa, a gente percebe literalmente, a gente vive literalmente aquilo, quando nós estamos fracos, aí é que nós somos fortes, porque descobrimos forças que a gente sabe que não é da gente, nós descobrimos, por exemplo, assim, e no meio daquilo tudo, eu me vi uma leoa, eu me vi com uma força, né? Mesmo se eu estivesse destruída, mesmo que eu estivesse destruída, mas eu tinha uma força tão grande pra lutar, então, assim, forças que não vêm da gente. Fabiana. Eu vi esse ano de 2020, assim, eu vi um amadurecimento em mim. Era um momento novo, era um desafio de família, era um desafio de trabalho, eu vi aquelas máscaras que eu tenho pavor, mas no silêncio que a gente estava sendo obrigada ali a viver, não foi tirado o nosso direito de buscar e ter fé, e saber que afastei o pânico do começo, e sei que o Senhor está cuidando de tudo, e teve uma maior dor, porque eu perdi a minha tia, que foi a minha mãe, que eu amava, eu não pude enterrar, eu não pude estar na missa do sétimo dia, então, pra mim, foi uma dor que demorou uns três meses pra eu poder entender, foi a minha maior dor do ano, foi essa, mas eu tive desafios de estar com o meu marido, de estar bem com o meu marido, de ter, assim, uma maior amizade com as minhas filhas, de estar muito, assim, no meu lar, muito triste de eu aprender a dar valor no presente, porque, às vezes, preocupado tanto em projetar o futuro, que a gente não liga pra certas coisas do presente, eu aprendi a dar valor no presente, me descobri como profissional, amo a advocacia, e me descobri como profissional, porque foi muito intenso, né, na advocacia, com essa pandemia, e eu me descobri, foi muito bacana, essa parte, assim, mas, eu vejo isso como um crescimento, como uma maturidade. É uma maturidade pra todos nós, sabe o que eu vejo com tudo isso, também, é uma coisa que foge do nosso controle, né, porque antigamente, se você ficasse doente, ah, você tem todo ali o amparo de um hospital, de tudo, mas hoje não, você fica assim, se meu filho ficar doente, se eu ficar doente, como é que vai ser, e aquela incerteza, né, eu vou chegar no hospital, será que vai atender, então, assim, eu acho que todo mundo se preocupou mais com isso, pra mim, o maior medo, o que me, o meu maior desafio foi enfrentar o meu medo. Bom, gente, eu sei que muitos, muitos foram os aprendizados, que todos nós, que vocês tiveram, nesse ano de 2020, mas nós vamos saber, que lições nós podemos tirar, pra nossa vida, depois do intervalo, nós vamos estar continuando, sobre esse assunto. Graças a Deus, voltamos aos nossos cultos presenciais. Nosso templo foi devidamente desinfetado, em cada detalhe, para o seu bem-estar. Toda pessoa que chega ao nosso templo, é conferida a temperatura, e realizada a higienização, das mãos com álcool 70. É realizada também a higienização, da sola dos sapatos. É obrigatório também, o uso de máscaras. Foi também demarcado, o espaço, para que as pessoas, possam se sentar. E atenção, pessoas de alto risco, irão participar, pela televisão, pela internet. Próximo domingo, nove e meia da manhã, e à noite, às dezoito horas, esperamos vocês, para estar celebrando, adeus. Deus abençoe, a nossa nação. Oração de Davi, das seis e meia, às sete e quarenta e cinco. Segunda-feira, às quatorze e trinta, as mulheres têm um encontro marcado, com o manancial feminino. Hoje eu sou uma nova mulher, me fortaleci, me trouxe a paz, me ajudou na família, como os meus filhos, então eu diria que houve uma mudança total. Quarta-feira, Oculto da Família. E no mesmo horário, suas crianças, pré-adolescentes e adolescentes, estarão aprendendo a palavra de Deus, em salas exclusivas. Grupos familiares se reúnem nos lares, promovendo a união. E eu tenho certeza que temos perto de você, perto da tua casa, um grupo familiar para te abençoar. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado, participe do Ministério Jovens Casais. Nós temos uma reunião alegre, divertida, onde você vai aprender muito acerca do início do casamento. Sábado, às 20 horas, Algo Novo de Deus está esperando por vocês aqui, todo sábado, na Catedral. Catedral Jovem é o seu lugar. Vai ser incrível ter vocês aqui com a gente. Gostaria de convidar você a participar, todo domingo, de um maravilhoso café da manhã. E logo em seguida, a nossa escola bíblica, que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Domingo, às 17h30, momento de oração. E às 18 horas, culto da família. O teu Deus é maior do que o teu problema, querido. O teu Deus é maior que a tua dificuldade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Ao escolher qualquer uma das opções de massas da Cristal Alimentos, existe a certeza de que a sua família está consumindo um produto de qualidade irretocável. Geração após geração, Cristal Alimentos, pureza que alimenta a vida. Estamos de volta com o programa Sempre Elas. Mas vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho da Igreja Catedral da Família. Uma igreja que é voltada para fortalecer a família. Venha fazer parte você também. Traga a sua família. Aqui você vai ser muito bem amparado. Venha solidificar a sua família aqui. Nesse ano de incerteza, a sua família tem que ser uma certeza. Certeza da salvação. Então venha para cá que essa igreja vai cuidar da sua família, vai cuidar de você como pessoa. Você vai estar bem amparado. É aqui que eu estou há mais de duas décadas. Opa, revelidade aqui. Gente, nessa pandemia, mudaram as rotinas, né? As mães viraram professoras. Às vezes a gente tinha um ajudante em casa e não tem mais. E você está trabalhando em casa. Tudo mudou. O que mudou na rotina de vocês? Mudou muita coisa, Bernadette? Mudou muito. Primeiro que meu marido agora passou a trabalhar meio período. Olha só que delícia. Nós temos aprendido a valorizar esse convívio familiar. Entendeu? E para a surpresa minha, esse convívio marido e mulher mais intenso tem sido uma bênção. Até falar para mim, olha, se o seu marido te acordar de madrugada, você finge que está dormindo, porque senão pode te pedir um divórcio. Mas, graças a Deus, ele não me acorda de madrugada. Eu acho que se me acordar de madrugada, eu dou-lhe um tapete. Pois é, você já sabe o que é, né? Eu não. E a familiar tem sido maravilhosa. Agora, a gente tem buscado mais a Deus. E depois que abriu um pouquinho, a primeira coisa que eu fiz foi correr para a igreja. Glória a Deus. As pessoas hoje, elas continuam na crise, continuam com medo, está dentro de casa, está acomodada, está ansiosa, preocupada, porque a igreja está aberta, o lugar de ouvir a palavra de Deus. O socorro. O socorro. Está aqui, é a casa de Deus. É onde eu ouço a palavra, é onde eu vou louvar, adorar a Deus. E isso, para nós, faz bem demais. Para a alma, para o coração, para a família. Então, assim que a igreja abriu, eu corri para cá. Pastora, mudou a rotina lá? Porque sabendo que a senhora ficou com o neto. Bom, eu já sou muito apaixonada pela família, pela minha família mesmo. Eu amo estar em família, eu amo. Mas esse ano foi mais voltado ainda, nós curtimos mais. Podemos estar indo para o sítio, ali com os netos. A maior dificuldade que eu estou tendo é voltar à rotina. Não estou querendo. Confesso que eu não estou querendo. Amandinha, mudou a sua rotina? Mudou. Mudou a rotina por conta da pandemia, mudou a rotina por conta da chegada de outra criança, mudou a rotina por conta do esposo estar estudando em casa. Então, assim, mudou a rotina, mas a gente tem feito dessa rotina algo legal, algo prazeroso, sabe? Eu acho que tem forma de você levar a vida, ficar naquela questão de, nossa, como as coisas mudaram, porque a pandemia mudou. E você fica tão agarrada à parte ruim, que você deixa de fazer daquela experiência algo bom também. Então, assim, a experiência de todos estarem em casa também pode ser algo positivo, porque a gente só vê as pessoas falando, nossa, porque agora o marido fica em casa, aí porque as crianças em casa, aí você vê que as pessoas levam muito pro lado negativo, né? Assim, agora a gente que é mãe tem que ser professora também, aí tem o home office, né? Tem o marido e tal. Mas você pode também fazer isso ser uma coisa legal, sabe? Você pode fazer isso também ser prazeroso, porque isso já está sendo pesado, né? O fato da gente enfrentar a doença, a gente está na eminência de ser contaminado ou não, nessa coisa, assim, nessa incerteza, porque a gente tem esse certo medo, né? Nossa, será que eu vou pra igreja, né? Porque as pessoas têm isso. Será que eu vou pra igreja? Vai que eu pego lá, né? Tem muita gente que usa isso como desculpa até pra não vir na igreja, né? E tem gente que realmente tem, às vezes, que ficar mais isolado mesmo. Mas, assim, a gente já está vivendo nessa situação da eminência de ser contaminado, de agravar o quadro, de ficar doente, e isso é pesado. Então, a gente pode fazer a nova rotina ser algo prazeroso. Então, assim, é igual a minha mãe falou, eu acho que eu estou gostando tanto do jeito que está, porque eu estou até com dificuldade de voltar. Eu estou gostando de trabalhar em casa, estou gostando de trabalhar online. E esse é o novo normal nosso. E a gente tem que fazer ele ficar prazeroso, né? É, porque se você ficar só lamentando a pandemia, lamentando, 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 o ano vai terminar você só murmurando. Eu acho que o excesso foi embora, a gente está vivendo uma verdade. Eu vejo assim, ó, quem tem aquele espírito de murmuração está aproveitando essa pandemia para aumentar essa coisa negativa, né? Porque, assim, ninguém fala Senhor, mas o Senhor me deu a oportunidade de comprar um carro, Senhor. Não fala isso. Mas, Senhor, essa pandemia, Senhor, eu não posso viajar. Então, assim, sempre está reclamando. E eu acho que esse novo normal, ele veio pra trazer a gente pra viver uma verdade. Eu, por exemplo, aqui nós estamos com famílias totalmente diferentes, né? Nós temos aqui duas vós que babam nos netos, né? uma mãe que está amamentando e eu que tenho jovens. Então, pra mim, eu amei a pandemia no sentido das minhas filhas ficarem em casa. Quase não sai, então é churrasquinha, jantarzinha, toda hora tem uma coisinha, namora em casa, aí vai na casa do namorado, aí a mãe do namorado chama a gente pra poder estar jantando junto, almoçando junto, então, assim, está gostoso. E uma coisa interessante, né, Fabiana, nós começamos a investir mais na culinária, né? Mesa tosse, pode observar que todo mundo está cuidando da casa, está reformando a casa. Maior índice de reforma. É, então, assim, você tem que buscar coisa boa, né? E é uma doença, é. Você pode fazer a sua parte, pode. Higienização, ficar em lugares seguros, né? Nós estivemos viajando agora, nós fomos pra Caldas. Quando a gente viu na cidade aquele tanto de pessoas juntas, o que a gente tinha que fazer lá, a gente não fez, voltou, ficamos lá reservados e curtimos, tem que aprender a curtir, né? E com quem que você vai aproveitar os momentos maravilhosos? Com as pessoas que são caras no seu coração. Você não precisa estar no meio da multidão, você está ali com os seus, está maravilhoso, né? Então, eu acho que isso faz parte que eu ia fazer a pergunta pra vocês agora. Não, e é você. Você, Dor, que mudou. Pra mim, a melhor coisa da rotina foi eu não ter que acordar às 5h50 pra poder sair de casa às 6h30 pra levar todos os dias a minha filha no segundo grau. Graças a Deus, ela terminou o terceiro ano em casa, eu pude dormir até 8, 9 horas da manhã, que foi uma maravilha, um presente de Jesus. Então, na verdade, a minha rotina foi boa. Nem que eu chegue mais tarde em casa, mas só de eu acordar mais tarde um pouquinho já me alivia. Porque eu fico mais ligada à noite. E aí, pra terminar, porque eu queria perguntar pra vocês qual é o maior aprendizado que nós levamos de 2020? Eu sei que tem vários. Mas tem um que maior a gente faz. Ó, esse aqui eu vou levar pra você. Dorcas, o maior de todos é que Deus está no controle de tudo. Glória a Deus. Por que é que nós estamos falando aqui, nós estamos passando por um tempo que é tribuloso, é tempo de crise. Por que é que nós temos, nós estamos rindo, nós temos paz, não é que nós não temos problema. Não. Não é? Mas a gente tem uma confiança tão grande que Deus está no controle de tudo, que Deus está cuidando de nós, que o amanhã está nas mãos dele, nós não temos o que fazer. Então, a maior lição pra mim, Deus me ama, está cuidando de mim, está no controle de tudo. Nenhum fio de cabelo vai cair na minha cabeça se não for com a permissão dele. Pronto. Amém. Meninas. Nossa, é igual você falou, são tantas coisas que a gente leva de aprendizado desse ano, são tantos, mas eu também vou me apegar nessa questão de Deus nos suprir, sabe? Em todos os... Assim, a minha experiência, vou falar, Amanda, a minha experiência é que Deus é um Deus de detalhes, assim. Que às vezes você pensa assim, nossa, foi um ano terrível por conta da pandemia. Eu lembro da frase que eu falei pra quase todas as pessoas que eu desejei um feliz 2020. eu desejo que esse ano seja o melhor ano que você já viveu até hoje. Pensava... Aí hoje eu tava pensando, eu falei, meu Deus, que isso? Porque eu cheguei pra 2020 desejando que realmente fosse o melhor ano que eu tinha vivido até hoje. Porque assim, a gente quer ver coisas melhores cada dia. Mas assim, eu pensei, nossa, 2020 vai ser o ano mais incrível até hoje que eu vivi. E eu posso dizer que foi um ano de muitas, muitas emoções, muitas experiências com Deus, muitas. Mas assim, eu vivi coisas na minha vida, eu, Amanda, na minha vida profissional, na minha vida financeira, na minha vida como mãe, que eu nunca tinha vivido até antes. Nunca tinha vivido. E Deus deixou eu viver no meio, exatamente, num ano tão turbulento, tão contraditório, tão... Ele me fez viver e experiências que eu até então nunca tinha vivido. Vai entender, né? Vai entender. Um ano que aparentemente, eu lembro quando saiu a pandemia, eu pensava, ah, não vou nem começar a atender online, não, porque daqui 15 dias vai passar, né? É só 15 dias em casa? 15 dias vai passar, eu volto a ter consultório. E aí, quando eu fui vendo que as coisas não iam voltar, aí tudo gerou, assim, uma... Uma incerteza. Uma incerteza, mas aquela coisa, nossa, agora... parece que foi abrindo umas caixinhas na minha mente, tá? O que que eu tenho que fazer agora? O que que eu posso melhorar? O que que eu tenho que mudar? Eu tenho que entrar agora? Eu não queria entrar nessa realidade, mas aí eu comecei a pensar, nossa, eu tenho que entrar nessa realidade. Mas, num balanço geral, eu vejo que Deus realmente cuidou de detalhes da minha vida, detalhes pontuais, assim, ano passado eu escrevi uma carta do que eu queria ter esse ano. E teve muitas coisas dessa carta que eu conquistei esse ano que eu jamais imaginaria que eu iria conquistar devido à realidade do começo do ano, né? Das incertezas. Então, assim, eu vejo, poxa, Deus, como você é... É lindo. É linda, é maravilhoso, assim. Fabiana, depois eu vou falar e depois a sua casa fecha. Fabiana. Então, eu acho que esse ano de 2020, que vai ficar pra história eternamente, eu vejo, assim, ó, um aprendizado muito grande o que Salmo 116, versículo 12, falo o que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, né? Então, todos os dias eu vejo a saúde na minha casa, eu vejo a minha família unida, eu vejo que a gente não precisa de muito. Esse ano de 2020 foi o ano que eu vi o tanto que eu amo a minha igreja, foi muito difícil pra mim, porque a gente aprende a amar a igreja, a gente aprende a amar os nossos líderes, doeu ver o que a nossa igreja passou e graças a Deus que o Senhor fez e trouxe esse milagre. então, é a igreja mesmo, né, que teve unida em oração, em busca ao Senhor, essa fé. Eu sei que o Senhor não vai fazer, não vai acontecer nada que Ele não esteja cuidando, né, que Ele não esteja protegendo, então, eu não tô com mais medo, não tô, não tenho esse medo mais. Quando tiraram a igreja da gente, eu vi a importância, hoje eu não sei como que as pessoas não voltaram correndo, que tem pessoas que ainda não voltaram, eu acho que aqui é o lugar certo pra gente buscar esse renovo espiritual, né, e a gente tem, assim, sempre a gente tem um desejo de virada de ano, de final de ano, da gente projetar dois mil, o próximo ano, né, que será 2021. Eu creio que é um ano, assim, de muito agradecimento também, né, porque tem coisas que aconteceram por conta da pandemia, tem muitas coisas boas que aconteceram por conta da pandemia, união de família, valorizar o dia de hoje, valorizar o que Deus faz pra gente, porque Deus tá cuidando, 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 e a gente tá preocupado lá na frente, esquece de agradecer, então acho que o agradecimento é o que faz toda a diferença. E a pastora Cássia levou a gente num evento e falou pra escrever uma carta pra gente no ano que vem, né, e aí a gente escreve a carta, achando assim, vou escrever uma coisa que nunca vai acontecer, porque, né, a gente tem que acreditar, acreditar naquilo, né, e aí vendo o que eu escrevi na carta, ver que mesmo no ano de pandemia, porque meu maior medo não é a dificuldade financeira, porque eu acredito que Deus tá ali pra todas as coisas, meu maior medo ainda se encontra assim, em saber que Deus leva a pessoa no tempo certo e a gente não quer que Deus leva ninguém, né, que tá do nosso redor, então esse medo de perder as pessoas ao nosso redor é o que me, é o que me, é o que ainda me, me tem aquele, no fundo do coração assim, que eu tento superar, mas essa carta que eu fiz e eu revendo ela, eu vi que mesmo diante de tudo que a gente passou, toda essa carta se cumpriu, né, então assim, tudo que eu pedi ali foi além do que eu pedi, né, a gente viveu coisas sobrenaturais, a gente viveu tanto na empresa como em família, como espiritual, no ano de pandemia, que de incertezas Deus nos trouxe a certeza e aí eu agradeço a senhora por ter me feito escrever essa carta. Dorcas, essa carta que você escreveu, eu escrevi. Tudo se cumpriu. Glória a Deus. Glória a Deus. E essa mesma carta que eu relatei que, olha, praticamente tudo da minha carta também ela se cumpriu. Glória a Deus. Bom, gente, nós estamos chegando ao final deste programa mas dizer que Deus é maravilhoso você coloca a sua vida que você ouviu relatos, testemunhos estamos sorrindo, alegres não porque nós não passamos por problemas nem dificuldades mas porque nós descobrimos Deus é no problema é passando pelo fogo é enfrentando os vales o deserto mas aí nós vimos os milagres de Deus e realmente descobrimos que os milagres de Deus são reais aquilo que nós confiamos a Bíblia Sagrada nós podemos experimentar para o nosso dia a dia e é isso que eu desejo para você você que está aí angustiado triste preocupado lance diante do Senhor clame a Ele e diz clama a mim o Senhor está dizendo clama a mim e eu vou te responder então aprenda descubra essa intimidade com Deus do seu jeito da sua forma aonde você está você não precisa de ninguém para fazer isso passa aí nesse momento se colocando diante do Senhor e clamando para que Ele entre na sua vida e mude mude a sua vida mude as circunstâncias e o futuro um futuro garantido com Ele e nós como igreja estamos aqui estamos retornando as atividades normais estamos aqui para amparar para ajudar você naquilo que for possível um grande abraço fique com Deus amparo 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 Obrigado.